GPIM em 20 anos, uma história em pesquisa, educação, matemática, inteligência, coletiva, EAD, modelagem, tecnologia, nosso dia a dia. GPIM em 20 anos, uma história em pesquisa, educação, matemática, inteligência, coletiva, EAD absoluto para conduzir a mesa redonda GPIM em Além das Fronteiras. Bom dia a todos. A mesa redonda de hoje é intitulada GPIM em Além das Fronteiras. Em tempos de internacionalização, a nossa pro-reitora falou muito bem na abertura desse evento, A gente vem falar um pouquinho do que o GPIM vem fazendo há muito mais tempo, né? As parcerias internacionais do nosso grupo. Então eu convido para compor a nossa mesa o professor Johnny Alexander Vila Uchoa. Ele é mestre e doutor em educação, área de educação matemática da Universidade de Antioquia, Colômbia. É pesquisador, professor de graduação e pós-graduação na mesma universidade. É coordenador da rede colombiana de modelagem matemática na educação matemática. Em seus estudos de pós-graduação, fez estágio de pesquisa, doutorado de sanduíche no GPIM e, desde então, tem articulado os trabalhos colaborativos entre o GPIM e alguns grupos de pesquisa na colônia. A nossa outra convidada é a professora Mônica Esteve Larreal, que, por motivos de força maior, não se fez presente, não foi possível a vinda dela, mas ela está muito bem representada pela professora Letícia Lozano. A professora Letícia é doutora em educação pela Universidade Nacional de Córdoba, Argentina. Fez pós-doutorado na Unesp, trabalhando com o professor Marcelo, do GPIM atualmente. Faz doutorado junto com a professora Mônica na Universidade Nacional de Córdoba, desenvolvendo pesquisas sobre formação de professores em tecnologias digitais. A professora Mônica, que está sendo representada pela professora Letícia, é doutora em educação matemática pela Unesp de Rio Claro. Atualmente, ela é docente da Universidade Nacional de Córdoba, onde desenvolve pesquisas relacionadas ao desenvolvimento profissional em ambientes de modelagem matemática. É orientadora do programa CAPG, Centros Associados de Pós-Graduação Brasil e Argentina, que envolve o nosso programa, representado numa articulação do professor Marcelo Borba, que é orientador também desse programa. envolve outras três universidades brasileiras, além da Universidade Nacional de Córdoba. E temos ainda uma ilustre participação, tanto quanto dos outros dois participantes aqui, que é o professor Ricardo Scucuglia. É integrante de GPM desde 2000, possui graduação em matemática pela Unesp de Rio Claro, mestrado em educação matemática pela Unesp de Rio Claro também. É doutor em educação pela Universidade do Oeste, em Ontário, e atualmente desenvolve sua pesquisa de performance digital matemática e seu pós-doutorado junto ao GPM. Então, nós teremos 25 minutos da fala de cada um, e depois nós abrimos para perguntas. A mesa já se organizou. Iniciamos com a fala do professor Johnny, a seguir a professora Letícia, e fechando a mesa, o professor Ricardo. Obrigada. Bom dia a todos. Antes de mais nada, eu quero oferecer desculpas pelo meu portuñol. Eu vou tentar falar em português, mas se eu compreender, faço um sinal e eu tento falar mais devagar. Tudo bem? Bom, eu quero agradecer o convite do GPM, especialmente o Marcelo, por tudo, a parceria que temos desenvolvido. Eu quero agradecer a todos os professores do GPM, pela organização, pelo trabalho feito, embora um pouco afastados locativamente, no espaço. Estamos sempre muito perto, muito próximos, pela internet, pelas redes, pelas mídias. Então, eu vou falar inicialmente, vou tentar dar uma ideia geral da apresentação. Inicialmente, vou falar da colaboração do GPM com alguns grupos da Colômbia. Mais logo, vou falar de algumas ações que temos desenvolvido nos últimos anos. E, finalmente, vou falar um pouco de algumas pesquisas que temos desenvolvido. Então, aí, depois das pesquisas, eu tento colocar alguns dos desafios que a gente tem e que o grupo GPM tentou, para nós, orientar alguns desses desafios. Então, como começou esta história? Esta história é quase uma história de amor. Porque ficar aqui no GPM, para mim, foi... Eu estive quase seis meses, mas deu para conhecer o pessoal, deu para conhecer muito mais o Brasil, falar um pouco mais portunhão, muito melhor portunhão. Mas foi também uma história de vida acadêmica, uma história de vida para amar mais um pouco a tecnologia. O começo desta história foi no Itima, em Hamburgo. A gente foi para apresentar uma palestra aí, de modelagem. Aí tivemos a oportunidade, o meu orientador, Carlos Mário de Aramilo, em Colômbia. E conhecimos o Marcelo aí. Estivemos falando de umas ideias de modelagem. Falamos um pouco de tecnologia. Ele apresentou o livro de Construito Teórico de Seres Humanos com Mídias. E, bom, eu achei muito legal. Inicialmente, eu vi o capítulo de visualização. Eu gostei muito. Aí, começamos a interagir, fizemos algumas ideias para eu vir para o Brasil. E tudo ia certo. Então, eu cheguei aqui no Brasil, fiz o estágio, o sanduíche. Para mim foi muito importante, porque mudou a ideia da tecnologia. Para mim, a tecnologia, antes, era um complemento para a minha tese. Mas aí, em um momento de interagir com o pessoal, eu consegui dar conta que é muito mais um complemento. É fundamental para ver a visualização, para ver a cognição que eu estava estudando na minha tese. Então, um dos principais aportes, inicialmente, no estágio, foi outro olhar sobre a cognição. A cognição não é somente uma coisa que ocorre aqui no cérebro do estudante, senão que depende tudo das mídias que a gente utiliza. Isso orientou mais um pouco a minha tese. E uma das ideias que mais eu fico empolgado aí para trabalhar foi a ideia da produção de conhecimento. Isso orientou mais um pouco tudo o que tendia a ver com a metodologia de pesquisa. A metodologia voltou para ser qualitativa, foi muito mais forte quando eu fiquei aqui no GPM. Bom, então, depois do estágio, eu voltei para a Colômbia, fiquei mais um semestre acabando de fazer algumas coletas de dados e finalmente me informei. Aí, então, comecei a trabalhar na Universidade de Medellín, seu grupo de pesquisa suma, esse grupo orientando nesse momento mestrado, onde Marcelo se não foi, colaborou, ministrou algumas palestras, algumas disciplinas com os estudantes, especificamente, que tendia a ver com seres humanos com milhas e metodologia de pesquisa. também colaborou com o grupo MES, Matemática, Educação e Sociedade, da Universidade de Antíopia. Aí, o professor Fabião é membro do grupo e aí começamos também a falar para que ele venha para a Colômbia, para o Brasil. Agora, ele está aqui fazendo o doutorado e tentando colocar algumas questões do pensamento algébrico, pensamento variacional, que a gente chama mais para a frente e vamos falar um pouco disso, em sua disciplina doutorada. E outro grupo que o GPM tem colaborado é o grupo de Educação, Matemática e História, é o grupo em que eu sou membro dele e, mais, Marcelo tem apoiado, tem dado muita força para o doutorado que a gente tem aí. somos dois egressos do doutorado e aí, ambos, estivemos trabalhando um pouco o consultório teórico de seres humanos com mídias. Bom, outras ações desenvolvidas têm de ver com a participação do membro do grupo, especificamente Marcelo, em duas versões do Congresso Internacional de Modelagem em Ciências Básicas, Formação em Modelagem em Ciências Básicas, que anualmente se realizam na Universidade de Madrid. Aí, também, tem algumas ações, algumas palestras, alguns municursos que tendem a ver com seres humanos com mídias, modelagem, tecnologia, educação online e metodologia de pesquisa qualitativa. Algumas palestras que têm orientado, que têm ministrado nessas conferências e, além disso, no Congresso Nacional da Colômbia, de Matemática Educativa, a gente se chamar lá. Dentro das outras ações desenvolvidas, temos uma criação de uma coleção para a Colômbia, ou mais para a Colômbia, para o Fala Hispana, que é a coleção Educação Matemática, Investigação, Revisão e Perspectiva. Aí está no português, mas no espanhol seria Educação Matemática, Investigação, Revisão e Perspectiva. Então, semelhante, igual, mas sem sotaque. Então, aí a principal ideia do grupo que tem organizado o número da coleção é poder colocar aí algumas questões que levem para o professor e para o investigador, para o investigador, para o investigador, sobre a educação matemática. Então, a gente vai começar, ou começamos já, fazendo uma tradução de dois livros da Editora Autêntica. O primeiro livro é o uso da calculadora nos primeiros anos de escolaridade, que tem uma tradução do livro da professora Futhi Borba, que ela falou ontem dela, de um livro e o livro de educação matemática online. Outros livros são livros da coleção autêntica e então nós já fizemos tradução. O primeiro livro, o uso da calculadora, nesse momento eu já fiz a revisão da tradução e a professora Ruti está fazendo a outra revisão. Achamos que o livro vai sair pronto para maio deste ano. E o outro livro, educação matemática online, já fiz a tradução, agora eu estou fazendo a revisão. então estamos próximos também para fazer a publicação do livro. Aí então, alguns dos números que vão sair nessa coleção têm de haver com pesquisadores colombianos, pesquisadores brasileiros e outras traduções. Bom, como falei agora no próximo momento, quando eu fiz o estágio, eu vi mais um pouco sobre o construto dos seres humanos com mídias. E eu achei muito interessante as duas ideias sobre, duas ideias que eu acho muito chave dentro do construto, a ideia de reorganização e a ideia de unidade coletiva. Aí então, a gente queria entender o que significa reorganização, o que significa unidade coletiva. então, quando grupos estudantes, o professor Maurício Ruiz, Ruiz Baux, começamos a estudar mais um pouco sobre a tecnologia, começamos a estudar mais um pouco sobre o significado da tecnologia na educação matemática, e aí, com Ellen, estudante de mestrado, conseguimos conseguir algumas aproximações para entender mais um pouco o que significa essa reorganização e unidade cognitiva. o professor Maurício, ele tenta também colocar algumas questões sobre o pensamento variacional. O pensamento variacional tem de ver com o estudo de avaliação, tem de ver com um tipo de pensamento que tenta identificar, reconhecer, pensar sobre a variação, casas de variação e tudo que tem de ver com matemática dinâmica. Então, ele aí usou as mídias para tentar dar uma ideia sobre o que tem de ver com o pensamento. Então, aí, a gente fez um artigo para a revista Educação Matemática Pesquisa, da PUC, onde nós conseguimos observar como as tecnologias murram algumas questões do pensamento matemático. Por exemplo, nessa atividade que eu coloco aí, experimentando um pouco sobre o uso de Eugera, tentando conseguir criar uma nova atividade, tentamos dar uma ideia para a taxa de variação. Então, fazendo, fazendo experimentos, experimentos para formar atividade, conseguimos observar como a taxa de variação na função quadrática, não tem de haver com o limite. A gente pode construir a taxa de variação média e a taxa de variação instantânea, isso não é a mesma função, na função quadrática. Para a PUC, ou outras que não sejam quadráticas ou lineais, tem de, precisa de um, da ideia de limite, mas para a função quadrática não. Mas uma coisa que a gente não tenha repetido antes, ou que não observamos o livro de texto, uma coisa que surgiu na experimentação com o Eugera, após a gente foi, fiz toda a análise matemática, e de ouça, conseguimos observar por que funciona. Porque não precisa da ideia de limite. outra ideia que surgiu aí foi experimentando com os estudantes, a gente conseguiu algumas ideias deles que a gente fala a variação do rádio, o rádio da 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 elipse. A gente achou um pouco estranha a ideia de rádio da elipse, mas quando eles falavam de variação, a gente falou como é a variação do do rádio entre aspas da elipse e conseguindo tentar observar a variação, a gente conseguiu observar isso gráfico que tem algumas características de algumas funções tipo periódicas. então, com o GeoGebra, a gente pudimos conseguir conformar a fórmula geográfica, mas também toda a validação, toda a forma de reeditar algumas conjeturas, foi tudo feito no GeoGebra. bom, bom, então, o PowerPoint reorganiza. Reorganiza também. Então, aí, a gente ficou um pouco mais empolgado no construto e viu como as mídias podem reorganizar o que o Marcelo chamava de conhecimento matemático. para nós foi aprendizagem matemática, foi tão olhar diferente para o conhecimento matemático através, nesse caso, do GeoGebra. bom, quem tiver interesse, aí está a referência do artigo. bom, então, mais algumas reflexões que a gente tem feito relativas à educação matemática na Colômbia. A gente observou que muitos dos cursos que tem para preparação de educação continuada, contínua para professores em tecnologia eram um pouco técnicas, tem de preparar o professor para o GeoGebra faz isto, esteja não era faz isto, mas não dava para se pegar ao software, não dava para compreender que o software dava muito mais para ele, então, algumas coisas eram muito técnicas. Então, eu e meus colegas pensamos, como os seres humanos com mídias podem ter algumas outras ideias para essa formação de professores. Então, temos nos preocupados ultimamente por como um coletivo de professores que usa algumas mídias, usa doblado de papel, usa quadro, usa alguma base calculadora, usa algumas mídias, mas como eles podem pegar, como eles podem integrar uma nova tecnologia, uma nova mídia. então, perguntando isso, temos desenvolvido algumas atividades com os professores, algumas estas particularmente, a gente trabalhou com professores que estavam fazendo um curso de 13 semanas de formação de professores continuada. alguns destes resultados temos compartilhado em BH, na Reume, com Marcelo, e algumas em Asopome, a Reunião Colombiana de Matemática Educativa. Então, a ideia de atividade geralmente foi pegamos do livro de texto, do livro didático, pegamos uma atividade onde o livro faz uma descrição, uma resolução de uma pergunta que faz como já o valor mínimo dessa expressão. E o texto faz a solução. O texto inicialmente faz uma substituição dos valores, depois faz uma restribuição da expressão e na fatorização, para dar uma forma quadrática. E depois dá algumas conclusões sobre onde é o mínimo da expressão. Nós pomos para os professores dessa tarefa para que eles analisassem, para que eles viessem o que acontece aí, o diálogo com eles foi muito legal, o tempo todo eles tinham sete ideias de certeza. O livro tudo bem, aqui fizeram os procedimentos e depois eles compradiam com a ideia que tinham o texto. Mas depois a gente pediu para eles fazer atividade com o uso do geogelo. Então, aí eu me observamos que a primeira ideia que o sobre dá é que no texto o mínimo da expressão parece como se fosse único, parece como se sempre existisse. Mas, quando chegar aqui na visualização do geogelo, dá para ver que é o mínimo que é relativo. então, eles voltaram novamente para a expressão e conseguiram fazer algumas restrições. Por exemplo, na manipulação dos parâmetros da expressão, dava que algumas vezes a expressão nem tem mínimo, dependendo das características dos parâmetros. algumas dessas ideias, então, a gente escreveu com Marcelo e outros colegas da Merit, um capítulo de livro que vai sair proximamente, onde a gente reflete um pouco sobre a ideia de visualização e como a visualização faz outro jeito para a produção de conhecimento matemático. O modo de produção de conhecimento matemático, aí, não somente foi o livro didático, não somente foi o lápis papel, também vimos como os professores interagem entre eles para passar algumas conclusões e como o papel do GeoGebra foi importante para fazer algumas, adicionar algumas elementos para o livro de texto, que aí faltavam algumas coisas. Então, vimos como foi um conhecimento matemático, foi construído por professores, GeoGebra, lápis, papel e colegas e não somente professores com lápis e papel e um aditamento e um complemento de GeoGebra. A gente acha que não foi assim. Bom, então, a ideia de procurar algumas evidências de como os professores que estão envolvidos em salas de aula, que usam algumas mídias, usam alguns materiais manipuláveis, como eles podem integrar novas mídias quando alguma proposta chega. Então, aí a gente está como desafio procurando evidência. O que acontece aí? O que acontece quando o professor chega a um material e particularmente temos a experiência com um município perto do Medellín, aí pelo governo deram para os professores com um computador XO. E a realidade aí é muito, muito, muito difícil preocupar os professores. Tem muitas condições que estão envolvidas. Os diretores, os estudantes, eles querem mostrar o tempo todo, os professores não se sentem preparados. Mas eu acho que alguma das coisas que estão envolvidas aí tende a ver com a tecnologia para as políticas, a tecnologia para os professores, a tecnologia para os diretores não é uma coisa fundamental para o conhecimento. É um complemento. E se isso é um complemento, fica à vontade se quiser usar ou não. Aqui, hoje em dia, estamos tentando observar se é a concepção de conhecimento matemático que está aí que faz que a integração seja um pouco mais devagar ou seja um pouco mais natural. Não sei como falar isso de aí. Então, aí, achamos que na concepção de conhecimento das mídias como simples complementos pode afetar um pouco. E outra coisa que temos conjeturado e que estamos procurando evidência para sustentar tem de ver com a formação de professores, pelo menos em algumas universidades que eu conheço na Colômbia, é um pouco compartimentalizada, compartilhada no sítio principal, isolada. Primeiro, matemática aqui, após didática lá, depois tecnologia aqui e finalmente deixa para o professor ele integrar depois. Mas, se ele construir a ideia de matemática isolada, afastada de todas as outras coisas, o outro é o complemento. Então, não dá para entender como ele vai integrar depois. Então, uma ideia que a gente tem de avaliar aí é como a tecnologia pode ser integrada, a modelagem pode ser integrada na formação do professor, não simplesmente como se for propostas. Bom, então, esses são alguns dos retos, algumas reflexões que tem aportado o Sérgio Humanos com Mídias, o GPM, e muito obrigado com vocês. Obrigado. Eu gostaria de agradecer a possibilidade de estar presente em um evento dos 20 anos do GPM através dessa vida digital. Agradeço também o convite para participar da mesa, sinto muito não estar presente fisicamente com vocês, e também aproveito para mandar um grande abraço para todos os membros do GPM e parabéns por esses 20 anos. Eu vou fazer a minha apresentação a partir de três palavras-chave, influência, colaboração e desenvolvimento profissional. Essas três palavras vão se entrelaçando no texto com diferentes atores que entram em cena em diferentes tempos. Eu tentarei contar uma história de uma viagem pela educação na temática que tem muitas paisagens e muitas personagens. Esta apresentação tem uma forma de narrativa na qual eu relato experiências que me permitem produzir sentido ao que penso, ao que sinto e a forma em que eu fui me constituindo como pesquisadora ao longo desses anos todos. Vocês vão encontrar que o texto é desordenado porque eu vou e volto do tempo constantemente. porque o sentido das opções de hoje está ancorado nas experiências de ontem. Não é um texto acadêmico, é um texto vivencial e espero que vocês gostem. Então agora eu passo a palavra para a Letícia que para quem não conhece ela acabou seu doutorado na Universidade de Córdoba no ano de 2011 agora tenho a sorte de estar aí com vocês e ela vai ler o texto que eu preparei para o evento e vai mostrar também algumas fotos fotos que trazem vozes do sul vozes da Argentina. Um grande abraço para todos vocês. tchau. Bom dia a todos. Bom dia a todos. É para mim um enorme prazer estar aqui representando a Mônica e lendo o texto que ela preparou para todos vocês. Meu nome é Edição e Educação Matemática. Cristina foi quem me introduziu a pesquisa no campo da Educação Matemática e pelas voltas representantes da vida foi a primeira pessoa que terminou sua tese de doutorado comigo. Não vou dar mais detalhes sobre eles o pouco que eu disse retrata sua relevância mas não queria deixar de mencioná-los como meus velhos companheiros de viagem e ideais. Parte da viagem compartilhada com Marcelo e Cristina está contada num capítulo que no ano 2007 publicamos no livro Internationalization and Globalization in Mathematics and Science Education. O título desse capítulo foi Voices from the South Dialogical Relationships and Collaboration in Mathematics Education. Nele relata-nos uma história de colaboração e vínculo que nasceu nos primeiros anos do GPIM. Contamos os matices de nossas trajetórias pessoais e como nossos caminhos se foram encontrados numa trama de colaboração no campo da educação matemática. Escrevemos nesse capítulo que nossas viagens de um contexto ao outro provocaram tensões com as quais tivemos que lidar. A presença de tensões conduz-nos à necessidade de decidir, de optar. As decisões e opções nos permitem abrir portas e também nos levam a fechar outras. Vou contar a respeito das portas que eu abri e daquelas que me foram abertas. A primeira porta que atravessei e que deu início ao vínculo argentino com o GPIM foi minha entrada ao programa de pós-graduação em educação matemática na Unesp em Rio Claro como estudante de Marcelo em 1995. Eu já era docente da Universidade Nacional de Córdoba na Faculdade de Ciências Agropecuárias. Naquele tempo o grupo não tinha nome ainda e não era tão numeroso como hoje. No entanto, já funcionava como um grupo de orientação coletiva. Essa é uma particularidade que a do dia de hoje conserva. Todos conheciamos o trabalho dos colegas, olhíamos ou criticávamos e assim, de alguma maneira, começávamos a co-orientar e aprendíamos a ser orientadores. Indubidavelmente, o vínculo orientador-orientando é de caráter assimétrico e o orientador exerce a sua influência sobre o orientando. A elaboração do projeto de pesquisa, as opções metodológicas, os referenciais teóricos estão atravessados por tensões entre o que a gente como estudante quer ou gostaria de fazer e aquilo que o orientador oferece. Faz-se presente uma tensão de opção entre nossos interesses e preocupações locais e os interesses e preocupações do programa de pós-graduação ou do próprio orientador. Entretanto, aprendi, já em meu papel de orientadora na Argentina, que deixar que os estudantes futuros doutores tenham liberdade de certas eleições me permite entrar em temáticas de pesquisa nas quais não teria entrado por decisão própria. Me permite ler, através das suas leituras, problemáticas, autores e teorias que não estavam no horizonte dos meus interesses e, de alguma maneira, passar a ser orientada por eles. A teoria da aprendizagem situada é as comunidades de prática com a Letícia na sua tesis Processo Situado de Aprendizagem em Curso Básicos de Programação Volver-se Um Membro de Uma Comunidade. A noção de numeramento ou a história de educação de jovens e adultos na Argentina com a Érica no seu projeto de tese Realidades, Necessidades e Interesses de Jovens e Adultos na Educação Matemática de Nível Secundário. As ideias de Bartim ou La Rosa com Cristina em sua tese de doutorado que mencionarei mais adiante. Isso para citar só alguns exemplos das influências que recebo das pessoas com as quais tenho trabalhado o trabalho como orientadora. Assim, acho que as influências entre orientador e orientando são mútuas e transformar o vínculo inicial assimétrico num vínculo de colegas num vínculo simétrico é o que me permite avançar para uma relação de caráter colaborativo. acho que com o Marcelo conseguimos isso. Voltemos para Rio Claro 1995. Meu projeto relacionou-se com a problemática do ensino e a aprendizagem do cálculo mediados por tecnologias. A pergunta diretriz foi como caracterizar os processos de pensamento dos estudantes ao trabalharmos questões matemáticas relacionadas com o conceito de derivada num ambiente computacional? realicei experimentos de ensino trabalhando com duplas de estudantes de biologia da Unesp horas de filmagem e a inesimável e excelente assistência técnica de Gerardo Lima eu tinha uma formação matemática formal dura e clássica e isso gerava interessantes intercâmbios e debates com o Marcelo e os colegas do grupo ao mesmo tempo realizar meu trabalho de campo com estudantes de biologia que faziam o curso de matemática aplicada me abriu uma nova porta ver em ação a modelagem matemática como estratégia pedagógica esses estudantes eram parecidos aos meus alunos de agronomia e assim a modelagem se começou a delinear como uma temática de pesquisa que poderia ser relevante no meu contexto de docência ao futuro os anos em Rio Claro foram de uma riqueza incrível de muitas aprendizagens a cultura da pós-graduação a vida num país estrangeiro as caminhadas de orientação os mestres que tive Urivatá Uviratá Maria Irineu Rodney Passanese Olhos Cosmos Vicente Garnica Sérgio Nobre Baldino João Pedro da Ponte e Clara Marcelo me ajudaram a descobrir caminhos impensados Os acalorados debates nos seminários de educação matemática ensinaram-me a discutir com fundamento a organização dos primeiros Sebra Pen a mão do Marcelo crescente desde os inícios as amistades que o fiz se perduram até hoje os colegas que não se esquecem a família que ganhei em Rio Claro Terminada a desse em 1999 defendi e retornei para a Argentina Tempo depois me tornei pesquisadora associada do GPM mantendo até hoje um vínculo que se manifesta em diferentes trabalhos conjuntos na participação em bancas na Argentina no Brasil no ditado de cursos de pós-graduação em mútuas visitas periódicas não tão frequentes como gostaríamos Volto à modelagem que represento como um esquema já conhecido por quem tem trabalhado com esse processo A modelagem Uma matéria pendente desde a época do doutorado que visualizava como desafiante Não se tratava de qualquer perspectiva de modelagem senão de uma muito particular Os alunos reunidos em grupo podiam escolher um tema de interesse qualquer um para depois propor problemas e os resolver através da matemática A matemática posta em ação através do processo de modelagem O foco posto nos alunos em seus interesses num problema da realidade no trabalho em grupo e a matemática ajudando nesse processo mas não necessariamente no centro Esse enfoque era subversivo Subvertia a ordem estabelecida A matemática não estava no centro senão que passava a ser uma ferramenta para analisar o tema que lhe interessava o aluno Interessante utópico Quase impossível no modelo educativo dominante regido por estruturas curriculares rígidas No entanto encontramos incertícios fendas no sistema por onde poder se filtrar tanto na escola secundária como na universidade A pergunta de Rubiratã como ser educador sem ter uma utopia instigava desafiava obrigava a lançar-se e nos lançamos por essas fendas por aí entramos e nos aventuramos Encontramos professores comprometidos com seus alunos professores inquietos e prontos para inovar que se dispuseram a trabalhar conosco Encontramos estudantes que se interessaram que se sentiram convocados pela proposta de modelagem na aula de matemática Diria que começar a trabalhar com modelagem nos levou a viver experiências de uma viagem inesquecível Uma dessas experiências está contada na tesis de Cristina Desenvolvimento profissional em cenários de modelização matemática após os sentidos Outra experiência de modelagem que desenvolvemos está relatada no artigo publicado no livro do J.P. Eman que se lançou nesse evento Cenários de modelização em mídias ações atividades e diálogos Foi assim que se abriu a porta de nosso interesse pelo trabalho com professores da escola secundária em cenários de modelagem Esse interesse intensificou-se quando em 2006 deixei a faculdade de agronomia e comecei a trabalhar na faculdade de matemática astronomia e física onde existe o curso de licenciatura em matemática As interações com os professores permitiam a nós realizar trabalhos colaborativos e assim produzir vários artigos e apresentações conjuntas a congressos Nesses slides podem ver alguns artigos que foram publicados em livros por revistas Cabe destacar que as visitas que recebemos na Argentina tanto de Marcelo como de Dario Fiorentini e de Ony Luches de Carvalho da Unicamp através do programa de Centros Associados de Consgraduação um convênio entre a CAPES e a Secretaria de Políticas Universitárias do Ministério de Educação da Argentina foram de grande influência para continuar traçando nossos próprios caminhos de pesquisa Esse programa também permitiu que membros de nosso grupo na Argentina pudessem realizar missões de trabalho e estudo no Brasil Mais recentemente o programa tem incorporado entre outros o programa de pós-graduação em Educação Matemática da Unesp Isso permitiu que SIDA passasse um período na Universidade de Córdoba e de alguma maneira consolidasse ainda mais os vínculos de colaboração O trabalho com futuros professores de Matemática propõe permanentes desafios e atores que estamos abordando atualmente O trabalho com a modelagem matemática como estratégia pedagógica e o emprego de TICs que futuros professores de Matemática realizam em suas práticas docentes em escolas secundárias As fotos que se mostram são imagens provenientes de práticas que nossos estudantes da licenciatura desenvolveram no ano passado O uso de TICs nas aulas de Matemática está se tornando uma prática inevitável já que desde o ano 2010 o governo nacional iniciou o programa Conectar Igualdade que tem começado a entregar notebooks a estudantes e docentes de escolas públicas de ensino secundário de toda a gente em síntese em síntese estamos embarcados em estudar práticas docentes de futuros professores em cenários de modelagem em salas de aula provistas de novas tecnologias Letícia em seu projeto de pós-doutorado na Universidade de Córdoba estudará o passo desde a formação inicial para os primeiros anos do exercício profissional em docentes matemática Esta parte da história mostra como se foram constituindo os interesses de pesquisa de nosso grupo na Argentina Vocês poderiam perguntar onde está o GPIME em toda esta história? A perspectiva de modelagem que tentamos adotar tem forte influência do modelo brasileiro que vinha em ação nos cursos que Marcelo ministrava para os futuros biólogos Em nossas experiências na Argentina começamos a observar a geração de adaptações considerando as restrições locais O que é dizer sobre o uso das tecnologias? O construto humanos com mídias que enfatiza o papel das mídias e o caráter coletivo da produção de conhecimento tem sido nossa perspectiva epistemológica O livro Humans with Media and the Reorganization of Mathematical Thinking que escrevemos com Marcelo e que foi publicado em 2005 pelo Springer significou uma porta aberta para o contexto internacional um livro que sistematiza e vincula ideias teóricas com a produção investigativa do GPIME A partir de nossa participação na comemoração dos 100 anos do IGMI em 2008 em Roma publicamos em 2010 o artigo de estudado Collections of Humans with Media and Mathematics Notbooks Notebooks Blackboards Calculators Computers and No Goods and No Goods E ainda lembro uma caminhada em uma cerveja com o Marcelo em Praga no ano 2006 na qual começamos a delinear a possível estrutura de um livro que escreveríamos em espanhol em isso estamos agora com um projeto no qual recentemente se incorporou a Letícia a partir do seu postdoc Rio Claro um novo projeto de colaboração com o GPIME no qual estamos trabalhando hoje no artigo que escrevemos em 2007 com Marcelo e Cristina concluímos a busca de equilíbrio e simetria levou nós a gerar uma colaboração genuína e justa a influência mútua respeito e reconhecimento do trabalho do outro são o alicerce sólido sobre o qual se baseia nossa frutífera colaboração essa conclusão continua válida hoje no artigo de Atheo e Clarkson 2002 são problemáticas em International Collaboration e Mathematics Education definem-se algumas condições para que uma colaboração entre países seja genuína deveria potenciar a autonomia estar baseada no respeito mútuo e confiar na habilidade de cada parte de acordo com essas características considero que nosso vínculo atual com o GPM é de colaboração mas se eu incluiria nessa lista uma nova condição deveria fomentar o desenvolvimento profissional de cada um dos participantes acho que o relato desordenado dessa viagem dá conta do desenvolvimento profissional dos seus viajantes em particular desta viajante que viste a camiseta do GPM uma viagem na qual segundo Larroça o ponto de partida é sempre o próprio o cotidiano o familiar o conhecido que se divide e separa de si mesmo para ir até o alheio o estranho o desconhecido e retorna depois formado ou transformado ao lugar de origem essa foi e é a minha experiência do GPM muito obrigada Aplausos Obrigada. Bom dia a todos. Nossa, eu estou super feliz por estar participando dessa mesa, super feliz pela conferência. Eu agradeço o convite. E basicamente vou estar falando de uma colaboração... De uma colaboração, começou em 2005, entre o Marcelo Borgo e o Jorge Gadanitz. Ela, de certa forma, consolidou uma colaboração entre o GPM e a Universidade de Western, Ontario. Então, uma colaboração entre Brasil e Canadá. Antes, eu quero só me apresentar enquanto integrante do GPM. Eu sou natural de São Bernardo, mas eu cresci em Piracicaba. Para quem não conhece a região, assim, então, Piracicaba, Alemeira, Rio Claro, Campinas, são distritos da Grande Mojimirim. Então, eu fiz a graduação aqui, entrei em 1999. Aí, no segundo ano, quando eu estava cursando lá, filosofia, na graduação com o Marcelo, eu comecei a iniciação científica no GPM. Então, depois eu fiz o mestrado também sobre orientação do Marcelo. Basicamente sobre calculadoras gráficas, ensino de funções, cálculo, questões sobre demonstração. Depois eu comecei, logo depois do mestrado, a trabalhar um pouco já nesse projeto, nessa colaboração que estava iniciando com o Jorge Gadanitz, como pesquisador assistente. Depois eu também trabalhei no projeto de dia, aí fiz o doutorado lá na Western, e atualmente estou fazendo o pós-doutorado. O doutorado e o pós-doutorado sobre a ideia de performance matemática digital, o que é que eu vou estar explicando aqui. Então, acho que os aspectos-chave, a ideia geral, vou estar falando de alguns projetos de pesquisa, na qual o Marcelo e o Jorge Gadanitz foram coordenadores, mas também de outros projetos. Então, vou falar das atividades dos pesquisadores, dos pesquisadores assistentes, vou falar um pouco do meu doutorado e a possibilidade de sanduíche. Mas quem vai fazer esse resumo inicial é um vídeo, é o professor Jorge Gadanitz através de um vídeo. Eu vou deixar o vídeo passando, são três minutos, três minutos e pouco, e depois eu vou explicando um pouco as principais questões do que ele foi falando. Olá, eu sou Jorge Gadanitz, da Universidade de Western Ontario, em Canadá. Eu sou professor em Mathematics Education, e eu quero agradecer a vocês por 20 anos de seu grupo de pesquisa, e deseo que vocês continuem a sucesso. Eu tive a oportunidade de trabalhar com um número de pesquisa 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 de pesquisa. Eu fui lá de Canada para colaborar, Marcelo visited canada, e eu tenho sido trabalhando desde o enquanto, explorando a Mathematics Education, technology, e o papel de performáce. E eu tive, desde o enquanto, três diferentesonoas de pesquisa de pesquisa de pesquisa de pesquisa. E eu tenho feito de pesquisa de pesquisa de pesquisa de pesquisa de pesquisa de pesquisa, and developed a number of websites with documentaries from classrooms in Canada and in Brazil. And next on the list, after Marcelo, with Marcelo, was Ricardo Scucuglia, who worked for us as a research assistant, and then he came to Canada and worked on his PhD. And he has successfully defended that and got his doctorate and has even had his thesis published as a book. So congratulations, Ricardo, on that. And we've also had Debbie Soares. We came to Canada for about six months on a research fellowship from Canada again. And following that, we had Gabriel Gregorudy, who came for about eight months and worked with me on various aspects of technology and mathematics education. And we also had Jim Lee Yeh, who came last summer, one of our graduate students, and worked with Marcelo and Ricardo. So we had a lot of exchanges and a lot of exchange of ideas and a very productive relationship. So I really value that relationship and I look forward to more work in this area. And I'm hoping to come to Brazil this coming year and work with Marcelo and Ricardo and others of you that are around and continue our work in the area of mathematics education and performance and technology. I think it's a promising field for us and I would encourage any of you that have an interest to, you know, to join us in that as well. So, once again, congratulations on the success of your research group. It's not an easy thing to carry on for 20 years. So I want to congratulate you, especially Marcelo, for being able to pull this group together and to involve all your graduate students and to involve our graduate students as well. And I look forward to working with you. So, I'm going to explain the part of what he was talking about. So, basically, he was talking about the group and talking about the main points of collaboration. So, I'm going to show you a little bit of a break here. So, Marcelo and George, as he mentioned, they were in the UICMA in 2005, here in Brazil. He was talking about the last day, but George had just been able to read the Humans with Media, which had been published in that year, and they started to talk about it. So, George has also been in science and computer science, doing some subjects of learning and everything. And they started to talk about interests in common, especially about informatics, but also the George presented interest in the arts, right? And then, Marcelo also commented on his experience of him as an actor, as an actor, as a dancer. And they decided, then, to submit a project, a project of research, called SHIRC, which is a national agency, but only about social social and human rights. So, the project was approved in 2005, beginning in 2006, with a term in 2008. So, basically, it was going to bring this idea of how we could communicate our ideas matemáticas, using the arts performatics, like music, cinema, drama, theater, poesia, and also using the technologies digitized. So, they, in a certain way, were beginning the development of the idea of performance matemática digital. So, during two years, click on this page, I will show you the site. So, this is the site of the first project. There is a page initial with some publications, but here on the left side are all links to performance. The designs of these performances are very variados. Some are just videos, but others are virtual objects, which compilam various videos and other apps. I will show you one, which is the penultimate flatland flatland. So, this is a object in which the idea is to explore parallelism on geometry hyperbolic, geometry non-euclidean, and this is a idea that is explored through several years, through various levels of teaching, from the series in the initials to the formation of professors. So, the idea is to use different arts to explore an idea matemática compiladas in a digital device. So, this is an object that we have here, a poem about parallelism, or, let's say, on a geometry hyperbolic, which would be more coerent. And then we have several links to videos, and in these videos, there are people reclaming a poesia, there are performances to live music in the classroom, there are videoclips, there are students doing demonstrations visually, drawing, let's say, curves on a bexiga, for example, to explore these ideas. If you want to go a little bit on the site, but there are also interviews with professors, with poets that write poems about mathematics and so on. So, this was the first project, developed for two years, in which the researchers and coordinators created these performances digitized mathematics. So, this project was introduced to the project. After this project, it was submitted to another project, also for the Shirk, which was approved, and then the idea was to offer opportunities for students, especially students, but also professors, pais and community, to create their own performances digitized mathematics. So, it would be a project in which, in schools, or sometimes communities of teaching in Canada, and also schools publics here in Brazil, we would offer some activities, we would offer some activities for students to explore some mathematics topics, that would offer some surprise, that it was not so common to the curriculum, so expected for that series, and that, from this time, we would produce a performance, and that performance could be published online, so that the mathematics of students would not be only in the classroom. Also, in this project, these performances created over the months, were exhibited publicly to the whole school and community in festivals. So, this is the site of this project, which was from 2008 to 2011. I will show you one. During the show, I showed you these that were created within this project. But, basically, we ask for the coordinators and professors to select some students from the Fundamental 2 in different years. And then, in a session, in an arrangement, we can say that, generally 11, sometimes 20, sometimes 12 students, we do an exploration of a mathematics, using various resources, artísticos and tecnológicos, tablets, software, music, videos, etc. A partir desses exemplos, dessa experimentação que eles têm, a gente começa uma criação coletiva de como vocês, ou como nós, comunicaríamos essa ideia utilizando as artes. Então, basicamente, a gente vai criar uma performance. Um exemplo, uma ideia que a gente explora, é a ideia da sequência e séries de números pares e ímpares. Então, a gente vai criando Ls, de certa forma, para montar a sequência, e a série, a gente pode ver, os Ls vão encaixando, de tal forma, ter uma demonstração visual para a série. No caso dos números ímpares, quadrados, e no caso dos números pares, retângulos. Bom, a gente explorou essa ideia por vários anos, e em um dos anos, uma dupla de estudantes falou assim, a gente quer criar a nossa própria sequência, nosso próprio padrão. Então, ao invés de L, eu quero fazer o F. E eles começaram a explorar, foram criando Fs com os blocos, criaram suas próprias sequências, e a partir daí eles quiseram criar uma performance para comunicar essa ideia de que eles haviam descoberto um novo padrão, que seria o padrão F. Fs com os blocos. É só clicar no... É só clicar no... Não, não, no... A performance seria o último... Não sei se vai estar muito alto... Bom dia para você, quem está assistindo a gravação. Boa tarde para quem está vendo a reprise. Interrompendo com sua programação faz uma notícia espetacular. Acaba de ser descoberto que, além dos padrões L, existe também o padrão F. Como assim padrão F? Nosso repórter está lá e deve ter mais informações. Você está ouvindo? Estou aqui com uma pessoa que entende tudo sobre matemática, a hipotenusa. Que história é esta do 2F? O padrão F que está representado pelos pontos. Eu sei, 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 não importa mais, eu não vou... Poderia perguntar como seria a sequência? Sim, com certeza. Como seria a sequência? A sequência que podemos observar, há uma medida de 3 em 3 em cada estágio. Olha, você no estágio 1 são os 6 pontos, no estágio 2 e 9, no 3 e 12, e assim por diante. E no estágio 100, como seria? Para isso, temos uma fórmula muito simples. Então, você poderia observar que o resultado aqui é igual ao número do estágio vezes 3 mais o 3. Resolindo, 3N mais 3. Do estágio 3, do estágio 6 seria mais ou menos C vezes 3, 34, mais o número 3, 303. Estou recebendo a informação em que acharam a série? Qual seria? Ou seja, qual seria a soma entre 6, 9, 12? Não, não, não. Qual seria a série? Vou usar o método que eu uso. A série de seleção é a soma desses números. Como o que temos aqui? Parecia aos 6 ao votar. Ou seja, 3N mais 3, mais 3N, ou seja, dividindo, fazendo a distribuição. Também, somando as restricções, que vai dar 2, 2 e 2, igual a 3, mais 9, mais 3, mais 9, e assim por diante. Solando, 2, 2, 3, igual a 3, mais 9, e assim por diante. Na última edição falamos sobre os padrões F e nessa falamos sobre os padrões F. E você aí de casa, o que prefere? Qual será o próximo padrão? Finge agora a sua programação local. Bom, então esse é um exemplo de performance matemática digital, na qual os estudantes estavam utilizando o programa para comunicar uma ideia matemática. Até nesse momento, a gente tentou achar uma demonstração visual para séries, mas os Fs não encaixavam da forma como eles estavam. Aí, no ano seguinte, restos dos estudantes vieram para outra turma e elas explicaram essa ideia, na qual uma demonstração visual, eles só modificaram uma perna do F de lugar e acharam uma demonstração visual, que no fim dava um trapézio que coincidia com aquela forma que eles estavam colocando ali. Então, teve um primeiro projeto, o Digital Mathematical Performance, depois teve um segundo, que é o Students as Performance Mathematicians, e um terceiro também, esse que acontece desde 2008, é o Festival de Performance Matemáticas. Então, ele, ao longo, desde 2008, ele foi apoiado por diferentes instituições, pela ESSO, pelo Fields Institute, por duas instâncias da Western, a de Pesquisa e a Faculdade de Educação, e pela Sociedade Canadense de Matemática. Então, a ideia é, o Festival é um site, na qual você pode publicar a sua performance matemática digital. Aí, essa performance, ela é, de certa forma, a um júri, com artistas, a maioria são artistas canadenses, músicos, escritores de novela, tem um apresentador do Discovery Channel, mas também matemáticos, educadores, e eles, de certa forma, analisam as performances daquele ano, e indicam suas performances favoritas, e as performances são premiadas com medalhas do Fields Institute. Aí, então, é basicamente um, isso, é um festival online, tudo bem, onde você tem a oportunidade de estar publicando a sua performance, e um dos pontos principais é mais uma celebração sobre conhecimento matemático, pode ser comunicado através das artes, mas também, o que a gente tem visto é, em vários momentos, assim, é rara a oportunidade na qual os pais chegam para os alunos e perguntam, filho, o que você aprendeu sobre matemática hoje? Quando isso acontece, eles vão falar, nada ou não sei. Assim, essa é a... Então, a matemática dos estudantes, ela geralmente fica na sala de aula, assim, né? Então, a gente não vê os estudantes falando da sua ideia matemática favorita, da mesma forma que eles falam do programa de TV favorito ou da música favorita. Tendo um site, publicando uma performance, é um jeito de ter a matemática dos estudantes no domínio público, tá? No fórum social e assim por diante. Se tiver tempo, depois eu navego pelo site, tá? São várias performances a cada ano, mas essa é a ideia. Então, várias dessas performances criadas dos nossos projetos, elas são submetidas ao festival. Mas a gente recebe performances, enfim, de várias escolas de diferentes países. Então, os projetos, eles têm dado oportunidade diversas, assim, em termos de colaboração, tá? Então, por exemplo, logo em 2006, o George Gadanitz e a professora Janete, eles vieram aqui e ofereceram uma disciplina concentrada na pós sobre performance matemática digital, tá? O Marcelo tem ido, acho que no mínimo uma vez por ano, ido ao Canadá e oferecido palestras. Então, em 2007, por exemplo, palestras de abertura do Encontro de Inverno da Sociedade Canadense de Matemática. Também a, vamos dizer, a Sociedade de Educação Matemática tem participado. Oferecido palestras na Western, no Fields, na Universidade de Ontario, Instituto de Tecnologia. E participado também de disciplinas, o professor George administra disciplinas na graduação e na pós. e às vezes eles discutem algum texto do Marcelo e o Marcelo participa por videoconferência dessas disciplinas. O projeto também tem oferecido várias oportunidades a pesquisadores assistentes, né? Geralmente alunos de graduação e, enfim, é um contrato de trabalho, na realidade, mas também oportunidades de ir a congressos e assim por diante. Acho que tem algumas fotos agora de diversos momentos. Então, o Marcelo, o Jeanette, o George e eu, em 2006. Esse é mais recente, é um concerto promovido pelo Fields, lá no Canadá. A gente apresentou músicas diversas que representam, de certa forma, a inteligência coletiva em sala de aula. Vários artistas, músicos participaram lá, canadenses. Esse aqui acho que foi depois da palestra de abertura. Então, estou eu, o Bill Hickson, o George e o Marcelo. Só água. Só água. Olha o meu doutorado, então. É... Eu terminei o mestrado no começo de 2006, aí teve esse projeto. Eu já tinha envolvimento com a música, tocava guitarra em banda de rock e assim por diante. E tive a oportunidade, então, de estar me aproximando do projeto como pesquisador assistente. Daí, quando o George Gagnon veio pra cá, ele me fez convite de estar podendo trabalhar pra ele, lá no Canadá, durante algum tempo. Então, foi importante que eu aprimorar o meu inglês e estar me matriculando no doutorado, em 2007. Aí, em setembro de 2008, foi quando eu comecei, terminei o ano passado. Então, durante os quatro anos, eu tive uma... É uma bolsa, de certa forma, da universidade, que pagava a minha mensalidade. E eu trabalhava pro Marcelo e pro George Gagnonides como pesquisador assistente, contratos de 10 horas por semana. E nos dois últimos anos eu tive bolsa da CAPES também. Então, é... O título da minha tese foi sobre a natureza da performance matemática digital de estudantes. Então, eu analisei 22 performances daquele festival. Na verdade, todas as performances dos estudantes de quarto a sexto ano do primeiro ano do festival. E tentei, de certa forma, criar um critério, vamos dizer assim, sobre o que seria uma boa performance ou uma performance matemática conceitual. Pra isso, eu utilizei uma teoria do cinema e fiz uma adaptação à educação matemática. Então, eu defendi a ideia de que uma performance matemática conceitual, ela tem que oferecer surpresa, sentido, emoções e sensações. E aí, eu explorei cada um desses temas sobre o que já havia sido dito na educação matemática e assim por diante. É que eu comentei também a importância da matemática dos estudantes estar num fórum social, não só na sala de aula. Assim, ó. São várias histórias até assim, né? Mas quero comentar dois momentos assim, né? Outra oportunidade e eu comento outros. Mas um é a presença do grande tricolor paulista na Western. Isso aí tinha que ter. E o dia que eu fiquei sabendo que eu tinha passado lá no doutorado foi o dia que estava tendo a conferência dos 15 anos. E nesse dia, uma das atividades, o Donizete Lourdes, professor da PUC e é diretor do Instituto de Matemática e Artes, ele foi convidado para ministrar uma palestra. Na verdade, para ministrar a exibição de um ambiente imersivo lá no Café Vilhena, que é um bar. Então, é um ambiente imersivo na qual a gente utilizava óculos 3D. E a, vamos dizer, a forma como os algoritmos eram formados e criados, havia uma certa poética ali. Então, não poderia deixar de colocar a foto do Marcelo com os óculos 3D na passarela do Café Vilhena. Ó, sobre os sanduíches, então, assim, então a Deb, a Débora Soares, integrante do GPIMEM, defendeu o doutorado recentemente, ela ficou 6 meses no Canadá com uma bolsa de lá, trabalhando também, sendo orientada pelo Giorgio Gadanitz. Nossa, ela fez tanta coisa assim lá que eu coloquei quase tudo, mas eu vou tentar resumir. Então, ela participou de várias atividades de um projeto que era desenvolvimento de objetos virtuais, de aprendizagem, na qual matemáticos profissionais traziam ideias não comuns a estudantes de ensino médio. E algumas delas envolviam performance também. Participou de disciplinas, de seminários, dos estudantes de pós, lá da mestreira do doutorado. apresentou trabalhos em vários eventos lá locais e, vamos dizer, eventos regionais, nacionais e assim por diante. Trabalhou na tese, participou de um programa de inglês, enfim. Então, quero agradecer também bastante a Debbie, que me ajudou bastante quando esteve lá e contribuiu muito com as nossas discussões lá. Também, vou colocar sanduíches assim, porque tem algumas ressalvas, entre aspas. Então, o Gabriel Gregorundi não é integrante do GPM, mas ele é aluno de Iniciação Científica da Silvia Viel, que é integrante. Então, o Gabriel, ele foi contemplado com a bolsa do CDPQ, do Ciências Sem Fronteiras. Entrou em contato com a gente e o Jorge o aceitou como aluno. Ele ficou durante oito meses lá. Inclusive, está aí o Gabriel se lembrando. Porque a maioria das fotos são em bares, assim, em dois. E, recentemente, em agosto, ano passado, a professora Jean, que é aluna do George Galerides de Mestrado, ela veio para cá e ficou um mês. E a gente, juntamente nessa atividade, indo para a escola pública e criando um performance com os estudantes. Nesse caso, a gente criou duas performances com música, tá? Então, isso aí é uma das fotos dos estudantes do sexto ano. Aqui da escola Heloísa Lemir Marasca, aqui do lado da Unesp, tá? Estou quase terminando. Algumas publicações, tá? Tem mais publicações do que essa, mas elas são mais individuais, ou de pesquisadores que não estão necessariamente no GPM. Então, eu coloquei mais as coletivas, tá? Alguns capítulos de livro, artigos em periódicos, artigos em revistas, congressos, tá? O projeto atual, tá? Também é um projeto apoiado pelo SHERC, financiado pelo SHERC. Vai até 2015. A ideia principal é explorar a imagem pública dos matemáticos. Então, como os estudantes veem os matemáticos. Então, já há certa... Já há uma densa literatura, até, de que reporta isso, que a imagem pública da matemática e dos matemáticos, ela é negativa. Tem vários estereótipos que, inclusive, são intensamente exibidos pela mídia. Então, inclusive, o Paul Ernest, ele orientou uma tese só sobre isso, sobre a imagem pública da matemática, imagem pública do matemático, dos cientistas, das ciências, tá? Deixa eu ver qual é o estudo. Tem um do educational studies, Picker e Berry, que os estudantes, a maioria deles só veem o matemático como professor de matemática, tá? E eles veem vários estereótipos. E grandes deles veem o professor de matemática como uma pessoa autoritária. Então, eles pedem pros estudantes desenharem. Às vezes, até o estudante desenha o professor com uma letralhadora, coisa assim, né? Que é... Às vezes, a gente aqui, assim, vê de modo diferente. Mas, no geral, se eu pudesse fazer uma analogia... Eu já mostrei essa aqui várias vezes, na verdade, mas eu quero mostrar mais uma vez, assim. É assim, ó... No filme Guia dos Mochileiros da Galáxia, tem... Tem um grupo de extraterrestres que produzem o terceiro pior tipo de poesia do universo. E ninguém suporta ouvir a poesia deles, assim. Então, você tem que viajar pelo universo, sequestrar as pessoas e amarrá-las numa cadeira, vamos dizer assim, pra poder declamar a poesia deles. Então, é mais ou menos, assim, uma aula de matemática, né? A matemática que o professor tem pra declamar, a matemática escolar, ela é bastante chata, assim, né? Ela é um pouco assim, olha esse problema, resolve esse problema, ele só tem uma resposta, ela tá no final do livro e você não pode olhar. É... A linguagem, né, do professor pro estudante é uma linguagem, assim, extraterrestre, né? E, no fim, o estudante acaba tendo que ser amarrado e tá forçado ali na aula de matemática, tá? Então, assim, de certa forma, como que a ideia de performance matemática digital pode, de certa forma, romper com esses estereótipos, tá? Ou então, será que os estudantes utilizariam a performance pra reproduzir esses estereótipos? São algumas das questões que estão iniciando nossa pesquisa atual. Então, tem um projeto geral, que é o SHERP, que investiga mais, é... dos estudantes de extremação fundamental com a imagem deles. E, no meu pós-doutorado, eu faço parte com os estudantes, mas, principalmente, com os professores em informação inicial. Então, eu só vou mostrar mais um vídeo, que foi criado já há algum tempo, mas ele vem de uma entrevista justamente por isso. É uma professora lá da Western, ela trabalha na área de matemática aplicada, ela foi entrevistada, e ela também é vocalista de uma banda, então, nessa questão como que ela via o matemático profissional, a partir da entrevista dela, nós pegamos algumas palavras e foi criada a música, com uma animação aí, tá? A gente está na rua, está só desligando o ar, está cheio de mosquitos. A gente está na rua, está no ar, está no ar, está no ar, está no ar, está no ar. A CIDADE NO BRASIL 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 tem utilizado nas salas de aula, foi o que me chamou a atenção disso, e tinha mais um vínculo do Johnny com o Ricardo aqui, mas eu não consegui, esqueci dele agora, mas o George é o cara que ele prefere desenvolver do que teorizar, ele teoriza e ele gosta que eu esteja lá com ele por causa dessas teorizações, de falar da mídia e tal, mas não é assim, o George é um cara que fez informação em computação e tal, ele quer fazer objeto e pôr objeto e tal, tanto é que assim, a coisa mais difícil é, eu estou querendo ter um projeto de um livro para escrever com ele, mas é difícil, o livro que nós estamos escrevendo, nós estamos escrevendo em português, porque ele quer priorizar fazer isso e pôr na net, ele acredita que tem que estar na net, que tem que estar usando e tal, mas era mais comentários aqui assim, e talvez a Letícia também devia estar ganhando mais voz, quer dizer, você está contando a parte dela da história, além da Amônia, dessas influências ou tal. Oi pessoal, meu nome é Débora, tenho doutorado aqui agora no passado, e atualmente estou trabalhando como professora substituta na URGS, na Federal do Rio Grande do Sul, com o pessoal da pedagogia. Algo que é um movimento bastante interessante para mim, porque a minha pesquisa foi em matemática e ensino superior, e agora estou vivendo a pensar sobre números e algoritmos e tudo mais, isso é bem interessante. Mas aí eu queria perguntar para o Rika, porque eu comentei com ele já que eu andei passando os vídeos do festival ali que o pessoal dá uma olhada, e eu queria perguntar duas coisas, Rika. Uma, os vídeos que estão em inglês, tem alguma condição, sei lá, algum projeto que de repente fazia alguma legenda ou alguma coisa assim, ou vai ficar em inglês mesmo? Isso é uma pergunta. A outra, como que está a criação dessas performances em termos de sala de aula? Ainda está algum projeto que é externo, paralelo, ou o pessoal está conseguindo incluir isso dentro do dia a dia da sala de aula? São essas duas coisas. Obrigada. Bastante interessante as suas perguntas. A gente já pensou, a gente reconhece que ter uma legenda em português para os vídeos em inglês, ou ter alguns em francês também seria bastante importante, para esses vídeos poderiam ser utilizados aqui. A gente já pensou, mas não tem nenhum projeto para colocar legenda nesses vídeos atualmente. As experiências aqui, elas são geralmente situações arranjadas, assim, como eu falei. A gente já fez poucas, assim, com a sala de aula toda. Mas aqui, assim, são, enfim, a gente não tem espaço considerando, vamos dizer, o número de aulas que o professor tem que cumprir, assim, seria uma atividade extra, mesmo que a gente explore, vamos dizer, o conteúdo que o professor tem que explorar naquele dia ou naquela semana, eles preferem que não. Eles preferem indicar alguns estudantes para estar fazendo essa atividade, não como uma atividade extra na sala de aula, assim. E daí a gente acaba sendo, de certa forma, bastante privilegiado, no sentido de, né, trabalhar com número menor de alunos, um laboratório de informática, tudo isso. Mas lá no Canadá, nas escolas, principalmente na região, assim, de Toronto, que são as escolas públicas que têm se desenvolvido, desenvolvidas essas atividades, elas são desenvolvidas na sala de aula mesmo, assim. Então, tem participação efetiva dos professores, e principalmente nas séries iniciais, os professores de matemática, que são os professores de artes, assim, né. Então, ele acaba sendo uma combinação coerente para eles, assim, e, enfim, lá é mais efetivamente como uma atividade regular em sala de aula. – Beleza, só para complementar uma coisa na resposta do Ricardo. – Não tem nenhum projeto especial, no momento tinha. Agora, se alguém quiser pôr legenda em algum vídeo, e não precisar ser para amanhã, ou eu ou o George vamos arrumar dinheiro, e vai estar pôr legenda o dia que quiser. Não sei se for um de meia hora, um negócio desse, mas desses que a gente viu aqui, o vídeo do George, digamos assim, que alguém quisesse utilizar aquele vídeo que o Ricardo iniciou, enfim, não é difícil arrumar dinheiro para pagar alguém para pôr legenda, você entende? Ou, dependendo se for um cara como o Newton, e mais que o outro, ele mesmo põe, entendeu? Quer dizer, a inglês aqui, a gente tem aqui. Então, eu só queria dizer assim, esse não é o problema, tá? É mais assim, se a gente tiver, ou, por exemplo, padrões F, era importante a gente cumprir o inglês, entendeu? Porque competiu ganhou o quê? Sexto lugar, não foi esse que ganhou, não. Ganhou o sexto lugar em um dos festivais lá, o tal. Então, a gente tinha que pôr e aí tinha dinheiro, mas outros também a gente pode chegar e estar colocando. Bom dia. Eu sou a Adriana, de Vitória da Conquista, na Bahia. E antes de fazer as perguntas, eu queria parabenizar pelo evento maravilhoso certamente eu vou voltar muito melhor do que eu cheguei aqui. E em relação à questão dos vídeos, que particularmente é algo que me interessa bastante, é o seguinte, como é que é o envolvimento dos professores, que você já chegou a... Mas eu falo que é aqui no Brasil, como é que os professores se envolvem na produção? Eles realmente se envolvem? Porque uma das dificuldades que a gente tem no uso das tecnologias é exatamente esse envolvimento mais assíduo dos professores. E em relação à questão dos vídeos, colocava a legenda em inglês, mas são os alunos, no caso, os produtores que têm que colocar a legenda, ou teriam outro mecanismo para colocar também a legenda, caso tenha outras produções. E em relação à questão do repositório, você falou de 2 mil vídeos, ou alguma coisa assim, seria o endereço do festival ou o outro? Então, muito obrigada. Ótimas perguntas também. Os professores, eles se envolvem, mas a gente queria que fosse mais assim, né? Principalmente por quê? Por ser as sessões arranjadas, no momento das sessões, o professor está em sala de aula regular. Então, assim, efetivamente, diretamente no momento que está ocorrendo, não há essa interação. Mas ela acontece, principalmente nos momentos das reuniões, que são os HTPCs. Então, a gente pega e discute tudo, e vai mostrando, vai relatando. Antes, fala, tem um plano inicial, desenvolver isso, isso e isso. Daí, cada sessão, no HTPC seguinte, a gente vai e relata. E, na escola que a gente tem trabalhado, são dois professores. E eles se engajam, e se interessam, participam, e opinam sobre as ideias. Então, a gente faz assim, a gente faz com os professores essa experimentação, com os padrões L's, e mostra o app, e te mostra os blocos. E também eles são entrevistados, após, enfim, há um engajamento. Com a produção, a gente, por exemplo, o pesquisador, no caso, ele tenta deixar a negociação, significados, o mais colaborativo possível. Ouvir os estudantes, tanto que, assim, a maior parte do enredo, e alguns detalhes, tipo a música, enfim, o humor, esse todo que tom, são propostas dos estudantes. O que acontece é, no momento da fala mesmo, da ideia matemática, isso é interessante. é o momento, justamente, porque eles já fizeram a experimentação, mas não necessariamente eles estão comunicando na hora de gravar a performance, o que eles aprenderam. Então, esse momento, justamente, de ensaiar a performance para luz, com a oração, né, eles têm, muitos deles têm dificuldade. Às vezes, assim, a gente acaba escrevendo o que o estudante vai falar, e ele não leu o que está escrito, assim, né. Então, é justamente esse momento de repetição, até conseguir verbalizar a ideia claramente, assim, é um momento importante de aprendizagens. Então, as legendas, eles sempre falam que é importante colocar. E, assim, tem estudantes que têm facilidade com o inglês, eles concordam, então a gente negocia, então a gente transcreve o vídeo primeiro, e vai traduzindo numa sessão junto com, enfim, duplas e, às vezes, grupo de quatro estudantes, e assim por diante. depois a gente coloca, assim. O repositório é onde? É no site. O site? É aquele primeiro que você comentou. Ah, depois eu passo os endereços, é um endereço grande, mas é www.uwo.edu. Mas se bater digital, matemática ou performance, www.edu.uo.ca barra dmt. Ah, decorei. Eu queria fazer um comentário, primeiro aqui, eu acho que muitos vão concordar comigo aqui, eu queria conseguir falar espanhol, 60% do que falam Johnny, Letícia, e Mônica de português, quer dizer, é demais da conta, a gente aqui, que parece que o mapa nosso é empenado, a gente quando demora e não sabe, e às vezes não se esforça para falar castanhão. E eu queria fazer uma pergunta para o Johnny, que ele tentasse, dentro, a Mônica fez um negócio muito legal, que foi usar os três critérios de uma colaboração genuína, do David Plak, e o Arthur, e colocar a questão do desenvolvimento profissional, que eu acho que foi algo muito bacana. Então, eu queria, talvez, quer dizer, o Johnny colocasse essa parte, e tentasse, talvez, falar um pouco mais da parte, onde eu acho que o grupo da Colômbia, e o Johnny, em particular, tem levado à frente a noção de seres humanos com mídias, que é com a questão de formação de professor, ou desenvolvimento profissional, no outro sentido, porque a Mônica ali está falando do desenvolvimento profissional, dos que colaboram, mas, nesse caso, quer dizer, do desenvolvimento profissional de professores, da maneira como você, e alguns ali, o Maurício e tal, estão pensando essa questão. Bom, felizmente, eu, faz um ano, eu prestei concurso para a Universidade, onde eu me formei, e agora estou, sendo coordenador, do programa de, de licenciatura em matemática, aí, neste momento, o programa tem um desafio, que é, mudar um pouco a grada curricular, o desafio aí, tem a ver com a integração, de algumas coisas que eles estão pensando, a resolução de problemas, modelagem, tecnologia, como se for, se for, alguns, isso, como se for, compartimentos. Então, agora que estou aí, estamos discutindo um pouco, sobre a ideia, de que, como isso vai estar posto aí, no currículo, não é somente, uma regra, uma coisa para, mandar para o Ministério da Educação, tem que ser algo, que tem que, já vem com a realidade, da formação de professores. Então, aí, a ideia de, de, unidade cognitiva, da integração da tecnologia, tem de, muito fundamento, nos seres humanos com mídias. Aliás, o trabalho com, os estudantes de mestrado, e agora, com os estudantes de doutorado, estamos agora, fazendo, um foco, muito importante, nos seres humanos com mídias. Eu acho que, a tradição do grupo, do seu membro, há mudado um pouco, tem mudado um pouco, agora, antes, os principais, trabalhos, estavam desenvolvidos, em teorias cognitivas. A teoria de Piquen Keren, para a compreensão matemática, a teoria de Pangell, e outras mais. Agora, eu acho que, estamos, entrando, algumas outras ideias, muito mais, de corte, vivos que andam, outras ideias mais, que tem que ver, com a parte, do humano, na produção de conhecimento. Então, eu acho que, algumas das coisas, que tem, agora, o desafio, da grada curricular, da licenciatura, tem que ver, como vamos, a entender, a formação de professores, a partir da tecnologia, a partir da modelagem, a partir da resolução de problemas. Porque, eu acho que, muitas das coisas, que temos, feito, ação muito legal, e sim, eu sou o egresso desse programa, o Fabio é o egresso desse programa, mas, ainda, não consigo dar conta, da realidade, da sala de aula. O tempo todo, a gente está falando, os professores, não fazem tecnologia, os professores, não fazem modelagem, os professores, não fazem isso, os professores, fazem o tempo todo, muito semelhante, como eles foram, formados, na licenciatura. então, se isso é uma lei, entre aspas, então, como tem de mudar, o currículo, da formação de professores. eu peguei o microfone, porque ninguém estava aqui, eu não me pegava, então, vou tentar construir agora, o que eu tenho, estou refletindo agora. A pergunta é a dirigir, do professor, sobre as artes. Certa vez, eu li, às vezes, pode parecer preconceituoso, mas, tentem não ver desse jeito, que a arte, fala mais, sobre o autor, do que sobre a realidade. a realidade. Então, a minha pergunta é mais dirigida nesse sentido, quer dizer, essas manifestações artísticas, estão a serviço da matemática, ou a matemática é um pretexto, uma motivação, para uma manifestação artística? De certa forma, eu estou fazendo um link, com o que eu observei, na reunião, ontem, de que, se o critério da eficiência, está sendo usado, na hora de se fazer, esses produtos? Você tem essa preocupação? Eu sei, por exemplo, que administrar, atividade das crianças, é uma coisa muito difícil, deve ser, é uma coisa frenética. Você mesmo, é muito frenético, anda para lá, anda para cá, então, eu imagino, você interagindo com essas crianças, o que deve acontecer lá dentro? Então, se existe um aumento, deve existir, claro, você, acima de tudo, é o pesquisador, é o matemático, mas esse momento de reflexão, sobre a eficiência disso, quer dizer, como é que a gente vai impactar na outra pessoa, no outro lado, e não simplesmente satisfazer a necessidade de expressão do grupo naquele momento. Então, se existe o momento futuro, do consumo desse produto. um dos filhos do Mário estava no primeiro festival do Heloísa Marasca, aquele do sábado, e ele também estava, você está querendo dizer que é um pai preocupado, quando eu estou muito agitado assim, meus amigos chegam, Ricardo, você está bruxo? não tem isso que falam, eu dou uma sossegada. Eu acho que eu vou colocar dois pontos-chave, um é a questão do critério, vamos dizer assim, da eficiência que está colocado. Então, eu acho que foi mais ou menos isso que eu tentei fazer na minha tese. Então, boas performances, do ponto de vista da teoria do cinema, elas teriam que oferecer quatro elementos, que seriam assim, a ideia matemática tem que oferecer surpresa, né? Então, porque o exemplo, assim, dos padrões L, que a gente coloca assim, ele oferece certa surpresa no sentido de O, os Ls encaixam em forma um quadrado, né? Então, a gente tenta, de certa forma, colocar a surpresa da ideia matemática e dramaticamente nessas performances, assim, né? Ó, encaixa, né? Mas também, os quatro critérios são surpresa, sentido, assim. Então, tem performances assim, que tem erros conceituais, erros assim, enfim. Aí, emoção e sensação, são os quatro critérios, surpresa, sentido, emoção e sensação. E daí, o que a gente tem visto é super difícil criar uma performance que explore esses quatro critérios simultaneamente, assim. a grande maioria, eu acho que até todas as performances que eu mesmo participo da criação, ela peca bastante em pelo menos um desses critérios, assim. A gente tem um critério que é um pouco difícil, assim, mas que é o ideal, assim, que a gente vê nessa perspectiva de adaptar uma teoria do cinema, que no caso é do John Burstyn, que foi um produtor de Hollywood. Inclusive, o Tom Norman, que é um cara do design, usa as mesmas categorias do Burstyn. E depois, foi o George e o Marcelo que inicialmente trouxeram uma adaptação inicial de um artigo do For The Learning. e depois eu tentei, de certa forma, refinar a minha tese, analisando mais vídeos e assim por diante. Então, tem esse critério que seria de eficiência, mas é uma eficiência do ponto de vista das artes performáticas. Agora, a questão outra que eu queria colocar é assim, quando a gente introduz o vídeo e as artes, acontece algo bastante importante, porque a gente vê que a representação e a comunicação matemática é fundamental para o pensamento matemático. Então, olha só, quando eu penso na sala de aula, o que acontece? O professor está no quadro, utilizando a oralidade, utilizando o gesto, utilizando a escrita, utilizando desenho e dinamismo. Vários modos de comunicação. E daí, o estudante, ele é avaliado, grande parte, ou, enfim, quase na totalidade, com um teste escrito. O estudante, ele não tem a oportunidade de utilizar a oralidade, utilizar os gestos e utilizar outras modalidades de, outros modos de comunicação para comunicar e representar suas ideias matemáticas. Quando você traz o vídeo, você começa a oferecer e criar registros multimodais, assim, você começa a oferecer para os estudantes a oportunidade de utilizar outros modos que envolvem, enfim, aspectos visuais, oralidade, e assim por diante. aí, as artes vêm com uma camada que, como eu posso dizer, atribui a isso e que é diferente, mas também é que a gente não sabe mais ou menos o que é ainda, mas é um pouco assim, tem um aspecto que é. Bom, tradicionalmente, a matemática é vista como assim, é o grande símbolo do que é ser objetivo, direto e assim por diante, numa tendência mais formalista, digamos assim. As artes vêm com algo que seria quase o oposto, assim, as artes têm essa ideia de ser um dispositivo para despertar a subjetividade e assim por diante. Então, é como estar lidando com isso assim, eu tenho que ser objetivo por causa da matemática e eu tenho que ser subjetivo por causa das artes. Então, isso é meio um, algo que está nebuloso, assim, é parte do desafio, é parte da tensão, mas é parte do que torna as coisas interessantes. Assim, também tem, tem alguns sentimentos, assim, que só a música ou só o drama oferecem, assim, se a gente começa a perceber de que essa parte, assim, da emoção, da sensação, do sentimento, é parte fundamental para a comunicação matemática, então, bem-vindo às artes, assim, né? E a gente ainda está explorando todo o paralelo que tem entre a história das artes, a história da música, a história da matemática, enfim, tá? Agradecemos a presença dos convidados desta mesa redonda, faremos agora um breve intervalo. eu quero aproveitar a oportunidade para parabenizá-los, né? Os membros da mesa pelas falas, o GPM, pelos 20 anos, e a pergunta vai para o Ricardo também, né? Um pouco na direção do que o professor Mauro estava falando, e a pergunta, ela veio nesse momento, mesmo na resposta do Ricardo, junto com a pergunta do professor. eu achei bem interessante essa relação que você faz com a teoria do cinema, Ricardo, e como você traz para avaliar os vídeos, né? Aí, durante essa pergunta do professor e da sua resposta, eu fiquei pensando, se para explorar esses vídeos junto com esses alunos, né? Você chegou a pensar também em teorias de aprendizagem da matemática, né? Que pudesse, que você pudesse, através de todo esse arsenal, né? Que a arte promove quando você trabalha com as crianças, né? Disso que você falou agora, da oralidade, né? Dos gestos, de outros sentidos, né? Se você consegue, através de alguma teoria da aprendizagem da matemática, né? Explorar mais algumas coisas ou outras, né? A ponto de, nesse processo, né? De produção, né? Dos alunos e desse contato que você tem com eles, promover essa aprendizagem, eu diria, mais significativa do que essa aprendizagem comum, essa aprendizagem mais significativa, eu não sei, mas o ensino mais significativo, eu diria, né? A aprendizagem, eu não sei se seria bem isso, mas o ensino mais significativo do que esse que você coloca a crítica aí, que é o que a gente vê comumente na sala de aula. Aí eu pensei que essa relação teoria de aprendizagem da matemática com teoria de cinema poderia ser interessante de explorar na análise dos vídeos. Ah, mas uma pergunta muito firmeza também. Assim, ó, desde o início a gente já tem toda, vamos dizer, essa... A gente entra na sala de aula com essa noção de experimentação para fazer uma experimentação prévia à produção da performance, certo? Com essa noção que já vem um pouco assim de seres humanos com mídias que traz, assim, no seu embasamento perspectivas sobre aprendizagens. Então, eu colocaria, assim, que é mais sobre, talvez, parte do desenvolvimento, então, todas, assim, algumas perspectivas socioculturais, em termos... Então, a gente tenta, de certa forma, estar identificando uma noção de zona de desenvolvimento proximal, nesse momento de experimentação, trazendo todos esses vídeos e esses conteúdos online, já como, né, a sala de aula como um contexto social e esses temas, né, enfim, que fazem parte do cotidiano dos estudantes e assim por diante. E também isso acaba influenciando, de certa forma, na produção do vídeo e nos temas, né, porque, em alguns momentos, a gente... Então, um exemplo, a gente queria fazer um vídeo com... utilizando câmera de celulares, então, a gente pediu para os estudantes durante uma semana utilizar os seus próprios telefones para estarem capturando imagens do dia a dia deles, assim, e tentando fazer alguma relação com a matemática. Então, onde eles viviam a matemática no dia a dia das atividades cotidianas deles, assim, para tentar fazer esse paralelo justamente assim, a matemática do dia a dia e o celular como um dispositivo tecnológico do dia a dia também. Então, acabou surgindo, assim, vídeos sobre... É um vídeo, na verdade, né, sobre questões que eles queriam, ah, onde está a matemática do futebol, então, enfim, otimizar a área da quadra, enfim, por que a área desse tamanho, tem uma promoção para o campo oficial ou não, podia ter influência também do trabalho do Marcelo de mestrado, enfim, simetria na natureza que eles queriam ver, ah, eu vim de um escritório para a escola, enfim, aí, foi criada uma performance nesse sentido. Então, a gente está ouvindo através da modelagem que surja algo assim. E outra teoria que a gente está, enfim, vendo como, com grande potencial para contribuir com a nossa visão, a ideia de um ambiente de aprendizagem multimodal, assim, que é justamente isso dos diversos, que vem bastante da literacia, né, da parte de alfabetização, vamos dizer assim, justamente isso. Tradicionalmente, foi sempre baseado em quatro modos, que seria escrita, fala, a leitura e o ouvir, vamos dizer assim, e que agora com os dispositivos dentro do gesto, entre o espaço dos dispositivos midiáticos. Isso tem uma influência então na produção de significados, como que está, vamos dizer, esses modos que são mais escritos e os novos modos e assim por diante. Agradeço os convidados da Reserva e do Onda, então agora faremos um breve intervalo para o Coffee Break e retornaremos às atividades às 11h45. Obrigada.